Reúnam as tribos, oufem os tambores, chegou a hora da venda! Então você quer competir? O vencedor leva tudo, o perdedor a desgraça. Escolha um santuário, a fonte do seu poder, ele começa a partida no tabuleiro. Oito Trolls estão no seu caminho para chegar à glória. Música 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 RICARD CONTRA MALACRÁS Isso aqui vai pegar fogo! Eu não vou abrir para ninguém. O santuário do seu Loa lhe concede enorme poder. Proteja ele. Tu não tem nada. Sim, sim, derrote o santuário inimigo para anular o poder dele. Agora, termine isso! Depois de um tempo, o santuário inimigo retorna. Se não se planejar, você fica em desvantagem. A fim de explodir umas paradas! A cada vitória na arena, outros se juntam à sua causa. Agora, escolha as suas recompensas! Conforme a sua força aumenta, a dos inimigos também cresce. Mostre a que veio! Mostre a que veio! RICARD CONTRA JULDIN Vou te enterrar! Hora de brilhar! Lembre-se! O poder está nos santuários! Proteja-se! Destrua-o do adversário! Tu não tem nada! Tu tá só o bagaço, Zildin! Tu tá só o bagaço, Zildin! Apresentando-me para o serviço! Apresentando-me para o serviço! Ainda não tem nada! Não tem nada! Querem me livrar! Não tem nada! Muito dificil! A nossa história! Morram! A luta! Os Zavani não desistem nunca! Um vento bem nojento! O santuário retorna depois de um tempo. Aguente firme até ele voltar. Tu não tem nada. Poderoso Xirvala, me proteja! Tu não tem nada. É hora de brincar! Não tem nada. Apresentando-me para o serviço. A luta! Ainda não morri! Morri! Na arena, ninguém luta sozinho. Escolha um aliado. É hora de brincar. Tem nada. Tem nada. O um... Poptê! Um... Minha! Tem nada. Tem nada. Um... Tchau, tchau. RICARD contra JECLICK Esta noite, ele se saciará. Eu sei que eu dou conta. Tá feito. A verdade está aqui. Você não manda em mim. Rápido, explodir umas paradas. Seu Loa é fraco. Melhor recorrer. É isso aí, tipo isso. Morram! É hora de brincar. É hora de brincar. Braço cheio! Morram! É isso aí. Tipo isso. Alguém tem que te colocar no teu lugar, JECLICK. Você não manda em mim! Eu não manda em mim. 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 Morram! Não manda em mim. 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 É hora de brincar. Não manda em mim. É hora de brincar. Ah, tu não tem nada. Ah, tu não tem nada. A carne falha. Use cristal. Pyrrhic é eterno. Parece uma trilha de contato. Vou adorar ver você. Ah, tu não tem nada. Apresentando-me para você. A luta. Como quiser. A luta. A luta. A luta. Ricar. Contra. Lute. Viva livre. Ou morra perdido. Pelos Lança Negra. Ah, tu não tem nada. Tá feito. Gonf vai esmagar você. Tu não tem nada. Animais, vocês não têm disciplina. Tá feito. Ah, tu não tem nada. Apresentando-me para o serviço. Seu santuário não passa de um arranhador. A natureza se adapta. Duas ótimas opções. Unidade. Precisão. Perfeição. Você tem ódio do que não compreende. Tu não tem nada. Ah, tu não tem nada. Ah, tu não tem nada. Ah, tu não tem nada. Não tem nada. Ah, tu não tem nada. Ah, tu não tem nada. Entra no bando. Tu não tem nada O que é isso? 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 A luta! Morram! Oco de dragão! A luta! Morram! Tu é forte, mas eu sou mais forte! Isso aqui não quebra! Pode apostar! Pode vir! Morram! Asas da Fúria! São bem-vindos aqui! Tu não tem nada! Eu dou conta! Morram! Rápido, explodiu umas paradas! Tu vai apanhar mais que tambor! Tu não tem nada! Eu dou conta! Eu dou conta! O primeiro desejo é grátis! Apresentando-me para o serviço! Tá bem! Ohhhhh! Tens dragões! Ajoelhados! Tens dragões! Quente de mim! Ah, tu não tem nada. Como quiser. A luta. Eu sou a essência da magia. Meu dragão está com fome. Porrada. A luta. Tu não tem nada. Apresentando-me para o segredo. Apresentando-me para o serviço. É hora de vingar. Tudo está feito. Vai rolar uma jam legal. Tchau. 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 Pode bater com força. Apresentando-me para o serviço. Tem que aguentar a dor. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Eu vou autografar a tua lápide. Vai virar ponto turístico.